Música Santificação é o processo pelo qual alguém passa depois de ser salvo por Jesus. Essa é a jornada de a cada dia se afastar mais do pecado e buscar se assemelhar mais a Cristo. A santificação tem vários aspectos e sinais, mas ela sempre é conduzida por Deus. Em Êxodo 31, verso 13, vemos uma amostra desse processo. Deus diz o seguinte nessa passagem, Esta passagem completa, do verso 12 ao 17, é riquíssima a respeito do sábado e vem logo depois das orientações do Senhor para a reconstrução, na verdade para a construção do santuário e o estabelecimento dos seus rituais. Aqui vemos pela primeira vez o conceito do sábado como um sinal visível, exterior e eterno entre Deus e seu povo. Podemos resumir essas informações em dois aspectos, o sábado como um sinal de conhecimento e o sábado como sinal de santificação. No conceito hebraico, o conhecimento não está relacionado apenas ao fato de alguém ter informações. Além da intelectualidade, ele também abarca as áreas relacionais e emocionais. Algumas passagens da Bíblia nos mostram isso na prática. O rei Salomão, por exemplo, ouviu, E tu, meu filho, Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com o coração perfeito e com uma alma voluntária. O profeta Isaías escreveu, Assim vemos nessas e em tantas outras passagens que conhecer ao Senhor significa se relacionar com Ele. Um relacionamento que nos leve a servi-lo, temê-lo, crer nele, confiar e buscá-lo. Muitas pessoas afirmam conhecer a Deus e amá-lo. Talvez você já tenha dito isso, mas lembre-se que Jesus falou que não basta estar dizendo Senhor, Senhor, para entrar no reino do céu, mas fazer a vontade do nosso Pai que está no céu. Que seu conhecimento a respeito de Deus te leve não apenas a dizer que você o ama, mas viver um relacionamento saudável e completo com Ele. Além de ser um sinal de conhecimento, o sábado também sinaliza a santificação do povo de Deus. E é Ele quem santifica seus filhos. A obra do amor redentivo de Deus é santificação que revela a salvação e, por fim, a redenção. Em Levítico 20, verso 8, está escrito, Eu sou o Senhor que o santifico. Portanto, o sábado não serve para salvar a ninguém, mas é um claro sinal que traz conhecimento de Deus como nosso santificador. O conhecimento que nos leva a nos aproximarmos dEle e nos relacionarmos com Ele. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo lindo sinal que nós podemos ter, através do sábado, de um conhecimento que nos leva a nos aproximarmos de Ti, a nos santificarmos e nos afastarmos do pecado. Que esse lindo dia seja essa aliança entre o Senhor e nós, para nos aproximarmos de Ti, buscando fazer a Tua vontade e nos tornarmos mais semelhantes ao nosso Salvador. E é em nome de Jesus Cristo que nós fazemos essa oração. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL